Música Ale, aleluia, um pazza Ale, aleluia, um pazza Ale, aleluia, um pazza O Senhor Ale, aleluia, um pazza 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 E Deus fez o rei de Deus Em a paz e em a paz desistir O rei de louvor do Senhor Terra e céu cantarão meus honores Em meus estratos irão te salvar O meu poder e com a glória presente Ações e povos irão te adorar Aleluia, é Senhor Aleluia, o meu Deus Aleluia, o meu Deus É Senhor Aleluia, o meu Deus Aleluia, o meu Deus Aleluia, o meu Deus Aleluia, o meu Deus